O que é que é a Manganhela? São eles o Amad Ali, o Isaac Sodas Manganhela, o Manganhela. Quem mais? São esses que ainda estão aí. Os outros, bem, havia outros que vieram do mundo, Corrinha Ramos, mas já não sei onde é que eles andam. E este senhor, Ismael Vuvu, vai também desse grupo, não? Não, não, não. O Ismael Vuvu é do grupo de Gabriel Mugliani, Juca Vicente, quem é o outro? Juca Vicente. E eles vieram de onde, esses? Não sei de onde é que vieram, apareceram lá, parece que vieram de algum sítio, que tinham sido recortados, pelo partido, não sei bem dizer, mas todos chegaram ao mesmo tempo. Eles não tinham formação, eles vieram a ser formados, foram a aprender. Aprenderam o cinema mesmo ali. Foi em 78? Em 78, foi. Foi em 78. E pronto, os que já trabalhavam em cinema na altura, éramos muito poucos. Éramos muito poucos. Aliás, estava nessa altura, para além do Eurico Ferreira, estava o Fernando Silva, alguns outros que já não me lembro, mas que viemos de sítios diferentes. Sim, de laboratórios diferentes. Sim, sim, de laboratórios diferentes. Da Telecine, do Corrinha Ramos, o outro cineasta dele não foi ninguém para o instituto, foi o Luís Beja. Esse aí, não, os trabalhadores dele, nenhum foi para o instituto. Melo Pereira, para além de Atualidades Moçambique, que era um documentário mensal, também, quando começaram as obras de Cabor Abassa, foi contratado pelo Gabinete do Plano dos Ambezes, GPZ, para filmar as fases da construção de Cabor Abassa. E ele fez isso. Antes, logo no início, parece que havia alguém moçambicano, não sei, mas parece que era um estrangeiro. Mas, depois, o contrato passou para o Melo Pereira, e ele filmou isso. Às vezes, ia lá para a teta e ficava uma, duas semanas, quando houvesse uma fase diferente da anterior da construção de Cabor Abassa. O desvio do rio, a abertura das comportas, a montagem daquelas, como se chama, aquelas, como se chama, são turbinas, não sei. Turbinas, sim. Exatamente. Aqueles poços que giram na corrente elétrica. E filmavam a cores, em 35 milímetros. E era revelado no Iron Filmes. Aliás, foi revelada uma parte no Iron Filmes, na África do Sul, e na Tobis, em Lisboa. Depois era exibido aqui, e parece que era o centro de informação também que pagava, mas era pelo Gabinete do Plano dos Ambezes. E, como é que é, na entrada desse filme era assim, como é que é, o Gabinete do Plano dos Ambezes apresenta Cabor Abassa, uma produção de Antônio de Melo Pereira. Nas atualidades de Moçambique, do Melo Pereira, são atualidades que vão de cento, não, 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 cento e cinco, não, não, cento e cinquenta não. Cento e vinte até duzentos e tal, quando eu estava aqui a trabalhar. Aí existe muitas das coisas que eu vi a serem filmadas, esses passeios turísticos, motonáutica... Número de atualidade, do jornal de atualidades. Estamos falando de meses, não é, então? Exatamente, exatamente. Por mês. Uma vez por mês, sessenta e nove até setenta e três. Por isso, setenta e quatro, logo em princípio, dá-se o 25 de abril e, enfim, paramos. Mas chegamos até duzentos, eu lembro que chegamos até, à atualidade de Moçambique, duzentos. Pararam vocês aqui e parámos nós lá. E aí, eu tive conhecimento que o que não era usado ficava aqui. Quer dizer que o meu parque está no Inac? Sim, sim, sim. Tudo que estava aqui, tudo está no Inac. E eu vi ser tirado isso. Aliás, eu aqui, na ajuda dos outros colegas, que éramos tantos da Casa das Beiras e nós, e eu aqui, tirava tudo aquilo, punha, era transportado para lá. Agora, nesse movimento da transferência das coisas daqui para lá, eu penso que haviam pessoas que tinham olhos sobre isso e conheciam as coisas importantes que lá existiam. Então, alguém pode ter dado a mão de alguma coisa a desaparecer, que não havia controle nenhum. As imagens a preto e branco duram um pouco mais de tempo que colorido. Quero dizer que, essas partes, para além de documentário, daquilo que está montado em documentários, há de existir lá tanta coisa que não foi montada. Não foi necessária para isso, mas que é útil para mim. É, é, exatamente. E nunca foi utilizada, mas continua a ser aproveitada. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Aproveitada. Já, é. Muito mais. Vocês nunca trabalharam com nitrato? Não, não, tudo acertado. Acertado. O nitrato foi há muito tempo. Mas filmes de nitrato haviam lá. Mas já não tem nada. É, e eu tive conhecimento disso. Eu vi os filmes de nitrato, separei-os, porque, acho que, alguma vez eu disse que quase que toda a coisa estava lá comigo, era o laboratório, era o arquivo de filmes, o estoque de material de Virgem, filme Virgem, estoque de produtos químicos. Houve anos que isso ficou comigo. O que faltasse, eu é que dizia à direção que havia de faltar isto, mandava-se vir da Inglaterra, produtos químicos, tudo para não parar. Portanto, quando eu percebi que haviam filmes de nitrato, que eram perigosos, que devido a temperaturas altas, poder pegar fogo e depois danificar o resto, separei e, mesmo em anos que já não fazíamos trabalho nenhum, guardei-os num sítio, mas fora do laboratório também. Só que esses filmes, em um grupo de cerca de 20 e tal, desapareceram mesmo quando eu não estava lá.